Programa Bom Dia Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Apresentação, Adérito Simões. Bom Dia Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do templo Sete Montanhas do Brasil, um terreiro localizado na cidade de Praia Grande, bairro da Vila Mirim. O endereço certinho e o dia das giras você encontra no www.aderitesimões.com.br Lá você também encontra as webaulas, as apostilas, os slides de apoio ao palestrante, local para você mandar e-mail, link para a SoundCloud. Entra no site, tem tudo lá sistematizado, resumido, todos os caminhos direcionados lá no site. Lá é a nossa base que direciona para todos os locais onde a gente distribui conteúdo. Se você quiser me encontrar em São Paulo, eu estou toda sexta-feira na casa do meu pai de santo, como filho de santo. Quinta-feira eu estou com o pai de santo no meu terreiro. Sexta-feira eu estou como filho de santo na casa do meu pai, núcleo de Umbanda. Caboclo, flecha, certeira e pai Manoel de Arruda, do pai Paulo Ludogero, mãe Cátia Ludogero. Às 19h30, na rua Doutor Vitor Eugênio do Sacramento, número 260, bairro Jabaquara, todas as sextas-feiras. Pergunta número 1 de hoje. Minha primeira pergunta. Adérito, concorda comigo que toda erva é santa? Ih, já estou até vendo qual que é a pergunta. Que ela pode ser benéfica ou maléfica, dependendo do uso ou da quantidade. Os índios e todo mundo não usavam ervas para a conexão divina. Então, como julgar como errado fazer uso da ayahuasca ou da canábis, da maconha mesmo, para manter uma conexão com o divino? Grato, grata, paz, luz e axé. A sociedade indígena é uma sociedade, a nossa sociedade é outra sociedade, outro tempo, outros princípios, outra lei e outra moral. Nós classificamos algumas substâncias como ilícitas. Assim, maconha é um ilícito. Isso na parte jurídica. Nós consideramos algumas casas de Umbanda, outras não. Que a ayahuasca é uma planta que está agregada aos princípios e à doutrina da Umbanda, outras casas dizem que não. As casas que têm mais base, mais força nesse quesito, encaminham nessa seara espiritual da ayahuasca, converte-se a um tipo de doutrina umbandista chamado de Umbandaime, a utilização da doutrina daimista junto com a cultura de Umbanda. Assim, a ritualística se mescla, formando até mesmo o que a gente pode chamar de uma religião distinta, ao mesmo tempo, muito parecida. Se diz Umbandaime, ainda tem um pé muito grande dentro da Umbanda. Tendo o daime, tem um grande pé dentro da cultura daimista, dentro da doutrina daimista, dentro do ritual do santo daimo. A utilização de ervas que alteram o estado consciencial do médium vai de acordo com a doutrina de cada casa. Eu não posso autorizar, eu não posso recomendar, eu não posso vir a público e também não quero incentivar o uso da maconha para a prática da Umbanda, porque eu não vejo sentido nisso. Eu, Adérito Simões, além de ser ilegal, vai contra o princípio que eu tenho de que o estado alterado da consciência deve vir por meio dos rituais contidos dentro da gira. Caso contrário, a bebida também era utilizada pelos índios, a bebericagem, como uma forma de alcançar o mundo espiritual e assim ter um estado alterado de consciência e conexão com Deus. Porém, em 24 horas antes da gira, eu aconselho e exijo, também aqui dos filhos de santo, o preceito cuja abstinência de 24 horas se dá do álcool do sexo e também da carne vermelha em excesso. Por isso eu não posso recomendar o uso da maconha, o uso da ayahuasca preparatório para a gira. Eu não tenho nada contra a pessoa utilizar no seu dia a dia, eu não sou hipócrita, dizendo que se você usar maconha, você vai para o inferno, você vai preso. Provavelmente se você for preso, você vai para o inferno. Prisão é algo. Você vai para o inferno, porque lá é um grande inferno, a prisão. Eu sou advogado e sei como é. No seu uso diário, não estando em preceito, devolvo a ti a pergunta. Te ajuda? Eu não posso dispor da sua liberdade, contanto que ela não prejudique, seja do bom senso. Eu utilizo a ayahuasca, eu faço rituais com a ayahuasca, eu adoro a ayahuasca, tem uma conexão muito grande com os rituais de ayahuasca. Mas nunca dentro de um preceito, nunca para poder trabalhar na Umbanda, nunca dentro de um conceito Umbandista. Eu utilizo a ayahuasca para atingir uma jornada espiritual, atingir um objetivo, ter um insight que eu preciso, ter uma conexão maior com aquele destino que eu quero traçar, com aquela meta que eu quero chegar, com aquele pensamento que eu quero atingir, porque a ayahuasca para mim me traz insights espetaculares. O que eu mais gosto não é nem o antes, nem o durante, é aquele final do ritual de ayahuasca, de uma forma xamana, que eu não gosto muito do daim, eu gosto de usufruir da ayahuasca, na frente de uma fogueira, no meio do mato. E assim, naquele finalzinho do trabalho, quando aqueles insights aparecem, conseguir determinar diversas coisas que eu não conseguiria em outro estado de consciência. Pergunta número 2. Adérito, fiz a técnica do estalar dos dedos, citada no seu vídeo, tive dores de cabeça, tontura, fiz as 3 séries de 3. Já fez esse efeito para mim e foi muito bom. Uma dúvida, como assim é muito bom? Você teve dor de cabeça e tontura? Bom, uma dúvida é a rotação no sentido do chakras ou conforme a intuição? Conforme a sua intuição. Se você tem essa possibilidade, essa capacidade intuitiva, faça de acordo com a sua intuição. Eu faço de acordo com a rotação dos chakras, mas se você incluiu na sua pergunta, posso fazer de acordo com a minha intuição? Provavelmente você já intuiu a fazer de uma outra forma e é dessa forma que você tem que fazer. Não corto a verdade, não acredite naquilo que eu digo, naquilo que eu faço, naquilo que eu prego. Tenha suas próprias experiências, a não ser que você seja meu filho de santo, aí você tem que cumprir as águas da minha casa. Um grande abraço, até amanhã no nosso próximo programa. Tchau!